olá gente é nós já conseguimos aqui fazer toda a mudança estamos aqui na casa nova eu ainda não tinha conseguido fazer vídeo aqui pra mostrar pra vocês que tá uma correria danada na verdade ainda tô vou mostrar pra vocês que ele até ainda tô arrumando ainda tô organizando né a gente mudou final de semana então assim a gente tá colocando ainda as coisas em ordem né também tem uns cinco dias que a gente está colocando aqui em ordem mas à medida que eu vou formando organizando vindo aqui vou mostrando cada detalhe cada escolha cada ideia deixar um ambiente mais funcional mais prático né pra ser uma casa alugada poder trazer praticidade funcionalidade lógico né estética e decoração mostrar pra vocês como é que ainda tá aqui está arrumando aquela correria mas vou só mostrar pra vocês aqui como é que a gente está conseguindo fazer aqui vocês podem ver a gente ainda tem coisa aqui no corredor da mudança ainda tá aqui tem um quarto aqui que a gente construiu como quarto da bagunça uma olhada nisso mas já tava pior viu tá terminando agora estamos conseguindo aí aqui tem um pouco ainda e a gente tá arrumando tá instalando o gás aqui comprou um fogão que a gente tinha um cooktop e estamos aqui a sala ainda não tem nada mas estamos aqui aos poucos a gente vai se organizando e eu venho mostrando cada ideia cada detalhe né para trazer mais funcionalidade então até o próximo vídeo